Nunca ouviu o caso de Davi? Aquela música... Ah, meu Deus! Aquela música canta... Digno a todinha... Recebendo... Desculpa, é a casa do meu... Digno a todinha... Digno a todinha... Recebendo... Glória a Deus... Humano? Bom dia! Mas que grande! Oh oh oh... Digno a todinha... Digno a todinha... Recebendo... Ela vem da mesma pergunta pra mim, ó... Só daqui, só... Tô estranho... Mãe, olha que horror! Mão dia, o sol nasceu azul! Ah, não! Não, hein, Mary! Achebra aqui! Não! Não tem como apagar! Ó... É filmagem! Eu sei que... Eu tô vendo Sandrigo! Sandrigo Leal de Oliveira!